Senhoras e senhores aqui presentes, bom dia, sejam muito bem-vindos. Ao público que nos assiste de forma online, recebam também os nossos cumprimentos e agradecemos a presença de cada um de vocês. Solicitamos atenção para darmos início a essa palestra e pedimos gentilmente as pessoas que nos acompanham de forma online, que silenciem os seus microfones e solicitamos aos presentes em nosso mezanino a gentileza de desligarem ou colocarem seus aparelhos celulares num modo silencioso. Muito obrigado. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal, quando por intermédio da Comissão de Compliance, juntamente com a Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal, o projeto OAB 360 graus, temos a honra de receber a todos para a abertura das palestras sobre as legislações chinesas e brasileiras relacionadas à infraestrutura, parceria público-privada e concessões. Registramos e agradecemos também os apoios institucionais da Embaixada da República Popular da China no Brasil, do Instituto Pensar Agropecuária, da Associação dos Advogados Amigos das Relações Brasil-China, Infrabis e Xangai Jinli Law Office. Lembrando que essas palestras terão transmissão durante toda a sua realização pelo YouTube da OVDF e é voltada para as advogadas e advogados, estudantes de direito e o público com interesse no tema e tem como objetivo principal abrir debates sobre áreas capazes de gerar novas oportunidades. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Dando início à programação das nossas séries de palestras, estão presentes na mesa o presidente da OVDF, Dr. Délio Lins e Silva Júnior, o presidente da Coordenação das Relações Brasil-China da OVDF, Dr. Fernando Gu, do conselheiro e presidente da Comissão de Compliance e Governança Corporativa e ESG da OVDF, Dr. Inácio Alencastro, da conselheira e presidente da Comissão de Relações Internacionais da OVDF, Dr. Clarita Maia, do conselheiro da OVDF, Dr. Elísio Freitas, o consultor jurídico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do senhor Maximiliano Tamer, e o advogado especialista em parceria público-privada e concessões, Dr. Héctor Freitas. Inácio Alencastro, Dr. Fernanda Gu, está presente na área das Norte. e com o trabalho da faculdade, Maximiliano Tomei, e o trabalho da faculdade, Hector Freitas. Um lembrete aos participantes que durante todo o evento, os palestrantes farão suas exposições por até 15 minutos. Senhoras e senhores, e para fazer a saudação de abertura a todos que nos acompanham, primeiramente com a palavra o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, Dr. Délio Lins e Silva Júnior. Todo mundo entendeu, não é? Todos entendem, não é? Muito bom dia. Obrigado, inicialmente, a todo o público brasileiro que nos acompanha, seja nossos colegas, advogados e advogadas presentes aqui presencialmente, seja aqueles que nos acompanham de forma online. Cumprimenta a nossa mesa, inicialmente, na pessoa do nosso coordenador do Grupo Brasil-China, Fernando Gu. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. e, enfim, em seus respectivos locais de trabalho na China. Cumprimento todos os participantes do evento, com a pessoa da conselheira, com a pessoa da conselheira Jin Peng. E peço escusas por fazer um registro especial do Mike, diretor financeiro da nossa Ordem dos Advogados do Brasil-Chines, a pessoa com a qual já tivemos a oportunidade de nos reunir. Mais uma vez, estamos aqui. É uma alegria, Mike. Para nós, é uma alegria muito grande poder fazer mais esse evento em parceria com os nossos irmãos e colegas chineses. Tenho muito orgulho do trabalho que vem sendo realizado pela nossa coordenação Brasil-China e que, assim como esse, possamos ter vários outros. Eu acho muito orgulho, muito orgulho, poder mais com os nossos irmãos e irmãs 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 e irmãs. Eu acho que não poderia ser melhor um evento com o nosso maior parceiro comercial, tratar de infraestrutura, parcerias, concessões, enfim, realmente é uma oportunidade não só para a advocacia, mas para o nosso empresariado de uma forma geral de estreitar relacionamentos e criar novas oportunidades. Peço desculpas por não poder acompanhar todo o evento, mas ontem à noite surgiu um compromisso institucional que eu não posso faltar. Então, eu vou deixar aqui a condição dos trabalhos com vocês, vou deixar a condição dos trabalhos na parte brasileira com o nosso Fernando Gu, coordenador do Brasil-China. Então, peço desculpas aos que estão aqui, aos que estão na China, por não poder acompanhar todo o tempo. Espero que, muito em breve, nós possamos fazer um campeão, todos reunidos, seja no Brasil ou na China, para comemorar esse estreitamento e essa parceria. Então, eu vou deixar aqui um campeão, para o nosso trabalho, para o nosso grupo, eu vou deixar o meu lado da Fianna Lula, que é o nosso grupo de Fianna Lula, para o nosso grupo de Fianna Lula, para continuar a minha carreira, para continuar a minha carreira. E eu espero que em breve, em breve, muito feliz, com que, seja, com um amigo de Fianna Lula, ou seja, com um amigo de Fianna Lula, um amigo de Fianna Lula, Então, muito bom dia aos brasileiros, brasileiras, Wang Shanhao aos chineses e chinesas. Muito obrigado, gente. Peço licença, tá? Baxi da Panyoma, bom dia, muito bom dia. Trunguô da Panyoma, Wang Shanhao. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, e para conduzir os trabalhos da nossa série de palestras neste dia, eu passo a palavra ao presidente da Coordenação das Relações Brasil-China da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, doutor Fernando Gu. Bom dia a todos os brasileiros, boa noite a todos os chineses que nos assistem. Baxi da Panyoma, Zang Shao. Trunguô da Panyoma, Wang Shanhao. Primeiramente, agradeço a todos os participantes. Agradeço principalmente a nossa conselheira da Embaixada da República Popular da China no Brasil pela participação e pela colaboração de nos enviar o rascunho com antecedência e também responder todos os meus pedidos. Agradeço bastante. Agradeço também a presença de um convidado especial hoje. a representante do escritório chinês da promoção de comércio internacional no Brasil, Gô Yinh Huê. Gô Yinh Huê. E a toda a equipe de técnicas que nos ajudou em relação ao evento. desde duas semanas atrás, respondendo todas as perguntas, fizeram todas as diligências e com certeza sofreram bastante comigo. E agradeço bastante o evento só se realiza porque teve a equipe técnica qualificada da OAB. E agradeço também a todos os que não têm trabalhado. E agradeço a todos os seus trabalhos. E agradeço a todos os seus trabalhos. E agradeço a todos os seus trabalhos. O nosso presidente do Instituto Pensar Agro, Nilson Leitão. Bom dia a todos os brasileiros. Agradeço a nossa OAB do Distrito Federal. Cumprimento. Já saiu o nosso presidente Délio. Mas em nome do Inácio, doutor Inácio, doutor Humberto. Mas principalmente em nome do doutor Fernando Gung, que organiza e nos convidou para esse evento. Parabenizo por isso. E boa noite também a todos os nossos amigos chineses. E eu sou entusiasta dessa parceria Brasil-China cada vez mais. E estudo muito sobre isso. E cada vez eu me entusiasmo mais com essa parceria. E sei que a China não é apenas o principal parceiro, tanto na exportação como nas importações. Mas também é cada vez um país que tem a nossa simpatia. que cada vez o Brasil vai aprendendo a conhecê-lo mais. E nos aproximando, conhecendo e respeitando cada vez mais essa evolução fantástica que a China faz em todas as áreas em seu país, melhorando a vida do seu povo e automaticamente ajudando o mundo também a ser desenvolvido. E a primeira vez eu me perguntarei para os meus amigos de ir para todos os meus amigos. Eu quero dizer que as pessoas de todas as países de 일, que早朝 é bem. E portanto, o Doutor Mendes, o Doutor Anderson foi à lhe de São Luiz, embora eu tenha deixado de ir à lhe de São Luiz, embora eu me lembro de ir à lhe de São Luiz, mas eu me lembro de todos os meus amigos, mas eu me lembro de中-Bapos ministros da Neste de Rio. E eu quero dizer que o Doutor Fernando Gung, para todos os meus amigos. E o meu amigo, Inácio Alen Castro, 還有 对 所有的 中国朋友们说晚上好 我 個人对 中巴友誼 是特别有兴趣 也特别感兴趣 我認為中國 在近几年 发展得很快 进出口方面 也发展的速度特别快 给大家 Eu quero inicialmente apresentar o nosso instituto, o Instituto Pensar Agro. O Instituto é composto por 48 entidades do agro-brasileiro, da agricultura e da pecuária brasileira e também da agro-indústria. O Instituto tem 48 entidades do agro-brasileiro, da agro-indústria, da indústria de máquinas, tudo o que envolve a nossa produção e também a indústria que manufatura a nossa produção e também a área de exportação fazem parte do Instituto Pensar Agro, o único instituto que reúne todo o setor da agro-pecuária brasileira. Dentro do Instituto nós fazemos uma retaguarda, um trabalho para melhorar um pouco a nossa linguagem dentro do poder público, do Congresso Nacional, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, facilitando e evoluindo, modernizando a nossa legislação para facilitar inclusive as nossas relações comerciais. Nós fazemos essa retaguarda com consultorias, com a evolução da nossa legislação. e com isso acaba fazendo essa retaguarda a maior frente do Congresso Nacional, que é a frente parlamentar da agro-pecuária, composta por mais de 250 parlamentares do Congresso Nacional. A intenção é sempre desburocratizar nossa legislação, da eficiência, para que o agro possa ter uma produção, uma evolução cada vez mais, tanto do que tange a importação e a exportação do Brasil, melhorando esse relacionamento nacional e também internacional. A agenda principal nesse momento do Instituto Pensar Agro e da frente parlamentar da agro-pecuária, ela está entre o licenciamento ambiental, a regularização fundiária no Brasil, os nossos temas de defensivos agrícolas, modernizando essa legislação, que é exatamente para trazer segurança jurídica ao setor cada vez mais. O principal que atinge o tema que estamos discutindo hoje, que é a pauta hoje desse tema, que é a questão da infraestrutura, é exatamente a nossa nova legislação de licenciamento ambiental. O Brasil tem ainda uma legislação muito difícil de ser vencida, e por isso há muitas obras de infraestrutura paradas há muitos anos, há décadas, devido a esse engessamento da nossa legislação ambiental. E o que nós defendemos é um desenvolvimento, que seja ecologicamente correto, ambientalmente correto, mas que precisa ser economicamente viável. Então, não pode ter uma ferrovia, por exemplo, parada, sem obras, há décadas, por falta de um licenciamento ambiental, que é o problema que se discute hoje no Congresso Nacional. O que é isso? Então, com isso, obviamente, o nosso instituto faz esse trabalho de melhor legislação, o que dá mais eficiência para manter o Brasil sustentável, porém, não deixando, não se desprendendo daquilo que é a vocação principal, que é produzir alimentos e também transportar com qualidade. Hoje, o custo do Brasil, de logística, é um dos custos mais caros do mundo, se não for o mais caro do mundo na infraestrutura de transporte do nosso país. E o nosso instituto, o principal objetivo é o comércio de conversar com o governo, para chegar ao nível mais alto de renda. Nós, mesmo que seja o desenvolvimento, mas não se esqueça, nós devemos produzir alimentos, e nós devemos reduzir o dinheiro de transporte do nosso país. Eu aproveito aqui para parabenizar essa apresentação que eu faço a vocês, não é nenhuma palestra, mas sim uma apresentação, colocar o Instituto Pensar Agro à disposição, principalmente, dos representantes da China no Brasil, aqueles que querem conhecer um pouco mais as entidades, já fica o convite, toda terça-feira, semanalmente, em Brasília, nós temos o almoço com a Frente Parlamentar da Agropecuária, e a última terça-feira, ou a penúltima terça-feira do mês, nós temos a Assembleia do Instituto Pensar Água, que por acaso é hoje, nesse instante, eu estou em São Paulo, onde faremos a nossa Assembleia Itinerante na Fiesp. Muito obrigado. E com isso, eu já agradeço a oportunidade, o privilégio de estar dividindo essa tela aqui com vocês, essa reunião aqui com vocês, parabenizar o AB, parabenizar o Fernando, e dizer aos nossos parceiros e amigos chineses que o Brasil cada vez mais se sente orgulhoso de ter a parceria de vocês, essa parceria que cada vez tem que crescer mais, nós queremos produzir mais, produzir mais alimentos, e que os chineses possam continuar saboreando os alimentos brasileiros. primeiro, eu quero agradecer a todos. E é claro, também estamos aí abertos e com muita alegria de receber os investimentos chineses para a nossa infraestrutura brasileira. Será sem dúvida sempre bem-vindo. E com isso, eu já despeço e deixo meu abraço aí a todos e sucesso aí nesse debate. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, sucesso aí, e já me despeço aqui. Muito obrigado, Fernando, aí pela paciência. Muito obrigado. Eu que agradeço pela fala. A seguir, convido a nossa palestrante, a convidada principal, a conselheira da Embaixada da República Popular da China no Brasil, Chin Pen. Eu que agradeço a todos. Fernando Guz先生, Nui-se-me, cien-se-me, nui-se-me, hao-han-ho, hao-han-ho-hing, ng-go-cang-ha-pah-chi-lishish-sie-wai-du-v-an-de-ba-jung-guan-shi-fah-lil-yen-tao-u-hweh. Xamiam, na, Bom dia a todos, especialmente ao Sr. Luiz Carlos, Sr. Fernando e Sr. Temer. Estou aqui para falar sobre desenvolvimento de infraestrutura da China e cooperação de infraestrutura China-Brasil. Primeiro, a construção de infraestrutura da China fez grandes progresso. Desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China em 2012, a China alcançou uma série de realizações de liderança mundial em grandes instalações científicas e tecnológicas, projetos de conservação de água, centros de transporte, infraestrutura de informação e reservas estratégicas nacionais. E o nível geral de infraestrutura melhorou aos trancos de barraba. De China, o projeto de ferestrutura da China, o Brasil é um território de infraestrutura, e o país é um território de infraestrutura. O projeto de ferestrutura para melhorar a gente de infraestrutura da China, traz um histórico mudança. Seja como exemplo, a construção da marinha ferroviária da China. Assim como o Brasil, a China é um país de vasto território e grande população. A construção da marinha ferroviária trouxe mudanças históricas na produção e na vida do povo chinês. Em 1949, a nova China foi llegada há setenta anos, a China criou o resumo dos kereidinhos com a maior traseira do mundo, com a maior traseira do resumo, a maior traseira do traseira do mundo. A China fez uma carga de vida vazio, a ideia de mais humanidade e a maioridade da humanidade, a oficina e o receita valor, a cair, e a maioridade de tapas de transporte. Por mais de 70 anos, desde a fundação da nova China, em 1949, a China construiu a rede ferroviária mais moderna e a rede ferroviária de alta velocidade mais desenvolvida do mundo, tornando o país cheio de vitalidade e alcançando objetivos como melhorar a qualidade de vida das pessoas. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o equivaleu a 150 mil km, dos quais a quilometragem operacional ferroviária de alta velocidade será de 40 mil km, representando mais de dois terços da quilometragem operacional ferroviária de alta velocidade do mundo. O que é o o o o o具 ZEU é extremamente 3 min. No r ni Nho, nós nos quedamos para R ace velioào de 28 mil km theater. da telungler ferroviária de 42 mo embrag confronting de 500 khuete des soldados de 47 mil n乾. Na cint remote yaksamps A tia pas disease tenfold O intervalo de partida mais curto de Fuxim, com direitos de propriedade intelectual completamente independente, é de cerca de 3 minutos. Em 2021, o volume de passageiros ferroviários da China será de 2,6 bilhões, que é 22 vezes maior do que no início da Fundação da República Popular da China. O volume total de mercadorias enviados por ferroviária é de 4,7 bilhões de toneladas, que é 82 vezes maior do que no início da República Popular da China. No ano passado, a China atingiu a meta de redução da pobreza, tirando mais de 770 milhões de pobres da pobreza, respondendo por mais de 70% da população total de redução da pobreza no mundo. Durante o mesmo período, atingindo a meta de redução da pobreza das Nações Unidas, 2030 Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, 10 anos antes do previsto, e construindo uma sociedade moderadamente próspera. Dois, 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 dois. Desde 2012, a história de 109 municípios sem acesso a ferrovias terminou. E 198 municípios entraram na era do trem de alta velocidade. Aderidos ao alívio da pobreza de transporte, 81 pares de trens lentos de bem-estar público não ajustaram seus preços para 26 anos. Transportou 12 milhões de pessoas ao longo da linha todos os anos e entregou aos agricultores gratuitamente produtos agrícolas frescas. Por isso, na área emprisono sem apropriar, para realiza uma espécie de EUA emprisono, emprisono transformará em uma zona de regulador por monstros emprisono de selta baixa, Na área de problemas do 3,5 mil 표현 está aumentando o uso de 2,5 mil pétetas até o uso de 21 mil pétetas, Para ajudar na conservação de energia e redução de emissões e atingir as metas de desenvolvimento verde, desde 2012, a estrutura energética própria da ferrovia foi continuamente ajustada e otimizada. Atualmente, a taxa de eletrificação das ferrovias da China é de cerca de 75%, e o consumo anual de combustível das ferrovias da China caiu do pico de 5,83 milhões de toneladas em 1985 para 2,31 milhões de toneladas, uma queda de 60%, o que equivale à redução de carbono emissões de dióxido de carbono em 12,56 milhões de toneladas por ano. Além disso, os portos e vias fluviais costeiras e interiores da China redes inteligentes, base de energia verde e de baixo carbono, redes de oleoduto e gasoduto, aeroportos, infraestruturas urbana inteligentes, infraestrutura rural, plataformas de inteligência artificial, redes de infraestrutura de banda larga, informações e comunicações, as redes foram amplamente promovidas e fizeram grandes progresso. Do ponto de vista da construção de nova infraestrutura, durante o 14º período do plano quinquenal, a China acelerar o desenvolvimento de nova infraestrutura de 2021 a 2025, incluindo rede 5G, grandes centros de dados, transformação digital industrial, sensoriamento remoto por satélite e grandes infraestruturas tecnológicas. Desde o início deste ano, a China estabeleceu a construção de uma nova geração de supercomputação, computação em nuvem, plataformas de inteligência artificial e infraestrutura de banda larga, investiu mais de 28 bilhões em 10 clústeres nacionais de dados center. Espera-se que durante o período do 14º plano quinquenal, o investimento em grandes centros de dados aumente a uma taxa de mais de 20% ao ano, e o investimento total ultrapassasse 450 bilhões de dólares. A nova infraestrutura é investida e construída pelos maiores empresários do mercado. A China vai flexibilizar ainda mais o campo de acesso e diminuir as limitações de investimento para que os recursos privados possam ter maior participação nesta área da economia. E, ao mesmo tempo, aumentar o apoio de crédito para novas infraestruturas, inovar as ferramentas financeiras e expandir os canais de financiamento, especialmente para criar condições mais favoráveis para que as empresas privadas participem de novas infraestruturas, apoiar a inovação tecnológica e a inovação do modelo de negócio das empresas e criar um mercado convient de concorrência legal. O governo chinês atribui grande importância a um importante papel de apoio da construção de infraestrutura na melhoria de desenvolvimento econômico e social. No contexto de situações econômicas domésticas e internacionais cada vez mais complexas, o governo chinês realizou recentemente uma reunião especial para estudar a importância do fortalecimento abrangente da construção de infraestrutura para suavizar a circulação de capital interna, promover a dupla circulação de capital interna e internacional, expandir a demanda interna e promover auto-desenvolvimento de qualidade. Até mais. O próximo passo é mobilizar as forças de toda a sociedade, construir um sistema de infraestrutura moderna e realizar a unificação dos benefícios econômicos, sociais, ecológicos e de segurança. O papel da classificação hierárquica para fortalecer a construção de infraestrutura é preciso promover o desenvolvimento padronizado e a operação SOL do governo e o modelo de cooperação de capital social, PPP, e orientar o capital social a participar do investimento e operações dos equipamentos municipais. Agora vou apresentar a cooperação em infraestrutura entre a China e os países ao longo do cinturão e rota da CESA. De um modo geral, a China e os países do cinturão e rota têm realizado muita cooperação nas áreas de portos, ferroviárias, rodovias, energia elétrica, aviação, comunicações, etc. O que efetivamente melhorou o nível de construção de infraestrutura dos países ao longo da rota e encurtou o transporte e transporte dos países ao longo da rota. Desculpa, 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 reduzir os custos comerciais, liberar o potencial comercial e de investimento, e fornecer continuamente um novo impulso para de benefício mútuo, ganho mútuo, abertura e desenvolvimento. No contexto de vira-volta da pandemia do Covid-19, de janeiro a março deste ano, as empresas chinês investiram 5.3 bilhões de dólares, sem fins Allah em diversos países emergentes, conforme a política de Belt and Road, que representa uma aumenta anual de 19% de investimento em países estrangeiros, e no total 20% dos investimentos chinês nesses países. Obrigado. A cooperação da China e os países dos emergentes na área de infraestrutura está cada vez mais fortalecida. Em termos de projetos contratados no exterior, as empresas chinesas assinaram recentemente 959 contratos de projetos contratados no exterior em países ao longo do Cinturão e Rota, com um valor de contrato recém-assinado de US$ 24,6 bilhões, uma queda de 21% em relação ao ano anterior, contabilizando por 52% do valor do contrato recém-assinado dos projetos contratados no exterior da China durante o mesmo período. O volume de negócios concluído de US$ 16 bilhões, uma redução anual de 10%, representando 55% do total para o mesmo período. Agora eu vou apresentar a cooperação e infraestrutura no Brasil. Suácia Jeanine Carla Associa Jeanine Carlin, o governo de Paris, a classeq donata mais komplett em parentes no exterior da China, что portतsu bom à 2 nação do forgotten dos år de 2021 estétidos nos recursosandiou. O ruăm de Paris unos 2os conta 2030 dovos do capital oixe do capital. O priceqも o 오늘도 de shortage de investimento o 미�illa. Basis é o primeiro mercado em praticamenteún o Chain of America de 뜯 말. Nos últimos anos, o investimento da China no Brasil tem aumentado constantemente, tornando-se gradualmente uma importante fonte de investimento direto no Brasil. Afetado pela pandemia do coronavírus e pela conjuntura econômica mundial, segundo dados do Banco Central do Brasil, o fluxo de investimento direto da China para o Brasil em 2021 será de cerca de 460 milhões de dólares. Uma queda de 25,7% em relação ao ano anterior. Desde 2020, o fundo de investimento direto será de cerca de 23,4 bilhões de dólares. O Brasil continua sendo o maior destino de investimento da China na América Latina. In termos da área de investimento, além dos principais campos de investimento como energia e infraestrutura, as empresas financiadas pela China estão amplamente envolvidas nas áreas de manufatura, agricultura, finanças, internet e outras do Brasil. De acordo com as estatísticas do Comitê de Empreendedores China-Brasil, em termos de valor de investimento, as empresas chinês têm investido muito no setor de energia, respondendo por 48% do investimento total no Brasil, seguido por exploração de petróleo, 28%, e mineração, 7%. A China incentiva suas empresas a investir no Brasil. A China participou de projetos de energia, telecomunicações, energia e outros projetos de infraestrutura no Brasil. E alguns projetos importantes de cooperação e infraestrutura alcançaram bons benefícios econômicos e sociais. Eu vou dar uma exemplo. Por exemplo, a company da China-Brasil e Bastion Mundo do Brasil. Comprimi de investimento em Brasil e Minerva. A grande empresa para investimento do Brasil e o mercado mais Hello, A China-Brasil e a participação do Brasil, a composta do Brasil. Los conhecidos esаемым em Brasil e o Brasil. Caso são Asseis das 5 atredisominas de percentil carbonaturas. Son a 5 atredis na China-Brasil e a 2 atredisitação de percentilícitação. E a 6 atredis na China-Brasil e a 2 atredisitação das 6 atredisitação. Eu vou dar uns exemplos aqui. Um, a China General Nuclear Power, Brasil Energy Holding, entrou na área de energia eólica e solar no Brasil por meio de fusões e aquisições. Os projetos estão distribuídos na Bahia, Riauí, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. É o quinto maior fornecedor de energia limpa do Brasil, a segunda maior empresa de geração de energia solar e a sexta maior empresa de geração de energia eólica, contribuindo para o desenvolvimento de energia renovável, verde e sustentável do Brasil. Dois, a Big George Brasil cooperou com a Portugal Power Brasil e a Companhia Nacional de Energia Elétrica do Brasil para investir nos campos hidroelétricos e eólicos do Brasil, tornando-se a terceira maior empresa de geração de energia no Brasil. O que é o que é o Brasil? O projeto do Sistema de Abastecimento de Água São Lourenço da Guia-Trupa, Brasil, desde que entrou em operação em 2019, o abastecimento acumulado de água do projeto atingiu 260 milhões de toneladas, o que melhorou o problema de abastecimento de água de quase 2 milhões de pessoas em sete cidades da Zona Oeste de São Paulo. Socorreu 21 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. A escassez de abastecimento de água para a população gera, garante o desenvolvimento sustentável da sociedade local e a subsistência da população. O projeto ganhou a mais alta honraria do intercâmbio China-Brasil, China-Brasil Friendship Star, medalha e certificado, e foi finalista entre os cinco primeiros do prêmio P3 Internacional. O projeto ganhou a mais alta honraria do prêmio P3 Internacional na região metropolitana de Água São Lourenço da Guia-Trupa. 1999, cultivando profundamente o mercado brasileiro e alcançando benefícios mútuos e resultados vantajosos para as duas partes. A Huawei cooperou com operadores na região amazônica do Brasil para construir a primeira rede de fibra ótica de alta velocidade do mundo em toda a região, implantando mais de 100 mil quilômetros de fibra ótica, conectando 20 cidades e beneficiando quase 4 milhões de brasileiros. A Huawei também instalou um centro de treinamento em São Paulo. Além disso, as empresas chinesas também participaram do projeto Brasil de concessão de transmissão de energia, projeto de biomassa, projeto de transformação de resíduos em energia, projeto de usina de processamento de gás natural, projeto de ferroviário em nuvem na cidade de Salvador, projeto de túnel e assim por diante. Ressaltamos que o programa Brasil de parceria de investimento, PPI abrange infraestrutura pública como ferrovias, rodovias, aeroportos, portos, 5G e projetos sociais, vende concessões para investidores estrangeiros e implementa o projeto de acordo com o modelo BOT ou PPP. E o novo mercado de construção de investimentos no Brasil está em急o de gastar 15-20 milhares de investimentos no Brasil. O BRICS New Development Bank está acelerando sua linha de empréstimo anual de 1,5 a 2 bilhões de dólares para o Brasil. As empreiteiras brasileiras locais são fortes, representando mais de 70% da participação de mercado no Brasil. ACS, Austin, GE e outras empreiteiras europeias e americanas também têm forte concorrência devido aos seus anos de experiência no Brasil e suas vantagens, cultura, lei e padrões vigor. O BRICS, o BRICS, o BRICS, o BRICS, do que необходимо isso. E o BRICS, o BRICS, o BRICS, o BRICS, o BRICS, o BRICS. Baseando-se em sua própria força, as empresas chinesas têm aumentado continuamente seus investimentos no Brasil por meio de fusões e thisções de direito de franquia de projetos públicos, tornando-se uma importante fonte de investimento no Brasil e participando ativamente da construção de infraestrutura pública no Brasil. Empresas têm realizado usinas termoelétricas e transmissão de energia UHV no país. Projetos de infraestrutura de grande porte, como linhas, gasodutos, dragagem portuária, têm obtido bons benefícios econômicos e sociais. Deve-se dizer que a China e o Brasil têm um bom momento de cooperação nas áreas de energia, telecomunicações e novas infraestruturas com enorme potencial. A China e o Brasil têm um bom histórico de cooperação e infraestrutura. Olhando para o futuro, os dois lados têm forte impulso e grande potencial para a cooperação em áreas relacionadas. Espera-se que os dois pais fortaleçam ainda mais a cooperação. Realizem cooperações de terceiros no mercado brasileiro e no cinturão em rota. E aproveitar suas respectivas vantagens. Desenvolvimento sem desequilíbrio. Obrigado. Muito obrigado à nossa conselheira Jin Peng. O próximo palestrante que será convidado será o nosso deputado federal, Luiz Carlos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Sejam os que estão presenciais ou pelo meio virtual. Eu enxergo momentos como esse, momentos singulares para intercâmbio de informação, troca de conhecimento e chances de aprofundar as nossas relações bilaterais e fortalecer laços e novas construções nas relações comerciais. Bom, eu sou advogado de formação. Eu exerço pela segunda vez no mandato, sou eleito deputado federal pela segunda vez, pelo estado do Amapá. O estado do Amapá é o estado mais ao norte do Brasil. E ele é conhecido no nosso município que traz dos nossos extremos, a nossa fala de extremos. O estado do Amapá é o estado do Amapá, que é o estado do Amapá, que é o município que faz fronteira com a Guiana Francesa. Portanto, nós somos o estado que faz fronteira com a União Europeia. O estado do Amapá, que é o estado do Amapá. O estado do Amapá é o estado do Amapá. O estado do Amapá, que é o estado do Amapá. Uma das minhas funções é aportar investimentos nos nossos municípios, no estado como um todo. A metodologia, para aqueles que não estão familiarizados, no jargão legislativo, a gente fala de emenda, que na verdade é uma linha no orçamento geral da União e que financia projetos pontuais, projetos menos complexos. É um contrato um pouco diferente do que a gente trata em concessões e PPPs, mas é a parte do investimento público na infraestrutura, basicamente infraestrutura e manutenção de serviços básicos ofertados pelo estado, pela unidade do estado e dos municípios, através das nossas intervenções, enquanto deputado federal dentro do orçamento da União. Bom, primeiro, eu vou dar para vocês. Bom, primeiro, eu vou dar para vocês. Bom, primeiro, eu vou dar para vocês. A oportunidade de, a convite do governador do meu estado, eu poder exercer a função de secretário de estado de desenvolvimento de cidades. E eu, na oportunidade, eu pude me aproximar das necessidades mais prementes dos municípios, dessa feita pelo lado do balcão do gestor público, não apenas do aportador de investimentos, como é o que basicamente o deputado faz, além de legislar, logicamente. mas tive essa oportunidade de, enquanto gestor estadual, entender um pouco da realidade, da complexidade, da gestão, da atividade do poder executivo. eu não sou, eu já, mesmo, desac密issível, tenho para você. Eu já estou me formaram a segunda parte da Washington. Eu sou Davha, de Mábar, de Mábar, de Mábar, de Margari, de Mábar, de Mábar, de Mábar, de Mábaro, de Mábaro, do Mábaro, E nessa oportunidade, nesse mergulho mais próximo da visão do gestor, a gente pode se deparar com os grandes desafios que os serviços públicos enfrentam. E eu acho que a área de concessão dentro do Estado é uma das que oferece maior oportunidade que unam serviços públicos, uma necessidade do cidadão, com a facilitação do Estado oferecer isso. Recentemente, o Estado do Amapá, num movimento inédito, em que pese nós apenas com 16 municípios, o Estado conseguiu uma autórgula dos demais municípios, que são os detentores dos serviços de saneamento, e conseguiu implementar uma concessão total dos 16 municípios nas áreas de água e esvôto e saneamento básico. E aí, o Estado do Amapá, num movimento emédito, o Estado do Amapá, num movimento emédito, E aí, o Estado do Amapá, num movimento emédito, realizado pelo Estado, ele economicamente se desdobrou num aporte, seja pelo pagamento da autógrafa, seja pelo volume de investimentos da empresa na atividade de aproximadamente 5 bilhões de reais no Estado. E, na nossa visão, isso vai impactar. Os números mostrarão e já dão um prognóstico muito alviçareiro, muito importante, destacando que a máxima do investimento no saneamento se traduz que cada dólar investido no saneamento básico se economiza 4 na saúde, na oferta de saúde. E os municípios têm aí pela frente, os municípios do Amapá têm pela frente um cenário bem próspero. Eu descobrinho nena, eu descobrinho, eu descobrinho nena, nós descobrinho do que o mercado financeiro com o Brasil 6 bilhões de investimentos da empresa na de toda construção edição de investimento emédito, e apesar de vida, nós descobrinhos de investimentos lá na de vida, nós descobrinhos de investimentos da empresa Nós descobrinhos de alguns materiais E aí E aí Outro setor que tem merece destaque dentro do Estado, o Amapá junto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, nosso BNDES desenvolve um estudo para implementar uma concessão de destinação final de resíduos sólidos urbanos. Essa até agora é uma iniciativa precursora em razão do sucesso alcançado no leilão do saneamento, na concessão do saneamento, o lixo, lixo doméstico, lixo residencial, será o próximo foco para a construção do modelo e implementação de uma concessão para o destino final dos resíduos sólidos urbanos. Eu tenho a grata satisfação de razão de razão de ter ocupado uma função de secretário de Estado de cidades de participar muito de perto desse processo de elaboração do modelo para a concessão do destino final dos resíduos sólidos urbanos. Outro setor no nosso estado que merece a atenção destacada é o setor de rodovias. Para nós, em desafio de engenharia, haja vista que nós temos uma janela hidrológica de apenas seis meses de tempo firme sem chuvas constantes e o nosso inverno amazônico é muito severo e nossas estradas, além desse problema do excesso de chuvas durante metade do ano, ainda enfrentamos as dificuldades de nos relacionarmos com populações tradicionais, com populações indígenas e também atravessarmos longos longas áreas de floresta densa. Mas um setor que promete muito nosso estado e que, ao nosso ver, vai fazer a conexão do Brasil com a União Europeia através da BR-156, que finaliza, tem seu ponto, seu termo final, não é a POC, município que faz fronteira com a Goiânia francesa. Mas, se esse objetivo, se for成功, nós podemos fazer o caminho da cidade de Oman-Bienjin. Bem, o Brasil e o meu estado, o estado que eu represento é uma país, enfrentam um desafio de vencer a falta de emprego no Brasil. E movimentos como concessões e PPPs facilitam a entrega de serviços públicos pela iniciativa privada através da organização da administração pública. Eu tenho certeza que o setor oferece essas oportunidades e eu queria deixar aqui aberto e me colocar à disposição meu gabinete aqui em Brasília aberto, meu gabinete no Amapá de portas abertas para dialogar e para, no que for necessário, no que for possível, estiver ao nosso alcance, a gente facilitar essas relações com a China, dizer que o Amapá é a porta de entrada do Brasil, posicionado geograficamente como o primeiro país, se a gente, o termo inicial for o Atlântico Norte, é o primeiro estado, a porta de entrada da Amazônia. O que é isso? Além disso, eu tenho um problema com os outros países e outros países. Um grande problema é que muitos não trabalham, e como o PPP, e como a companhia e a companhia de organização, vai gerar muitas pessoas que não trabalham. E eu também邀請 os nossos empresários Bom, e para finalizar, queria convidar a cada um de vocês a conhecer o meu Estado, não apenas pela posição geográfica portuária privilegiada, pelos ativos florestais disponíveis, não só pelos ativos de mineração muito importantes, com serviços públicos disponíveis para concessões e... E PPPs, mas principalmente para vocês conhecerem uma cidade que é cortada pela... Ao mesmo tempo, tem uma esquina em que se encontram o Rio Amazonas, o maior rio do mundo, e a linha do Equador que divide o mundo ao meio. E, além disso, povoada por pessoas de bem e que recebem muito bem os seus visitantes. Eu agradeço a oportunidade, agradeço e parabenizo também ao BDF pela iniciativa e reforço que o meu gabinete, o nosso mandato, está à disposição da interlocução Brasil-China. E, além disso, eu quero agradeço a todos. E, além disso, eu quero agradeço a todos. Muito obrigado, deputado. Obrigado. 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 Olá, pessoal. O caso, meu nome da rede inteirei muito bom. O que é isso? O que é isso? É uma grande honra ser convidado a participar deste fórum. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?